A esses trinta mil pagantes, hein? E agora, tirou o apito, o árbitro, que termina! Fim de papo no PV! Ceará quatro, Maranguape zero, vem aí! Futebol na três, vem! O lance final! Adriano Júnior! Aí eu vi vantagem! Maranguape! Ceará! Ceará! O juiz apitou, mas a bola ainda rola com o lance final! Se liga aí, no lance final, nos noventa e um vírgula três, quatro a zero, Ceará no Maranguape, no campo de jogo, na saída dos jogadores Rodrigo Cavalcante! Rafael Costa! Feliz pela vitória, feliz pela liderança do grupo, agora, pensamento só na Copa do Marguerite! A gente tem tranquilidade, né, Rafa? Pra trabalhar! Sim, a gente tava tranquilo, a gente sabia que não tava nada errado, só que a bola não tava entrando! A gente ficou tranquilo, conversando essa semana bastante! Rafa, por aqui também saiu o Fernandinho? Fernandinho, se fosse pra resumir esse resultado, o Fernandinho vai falar aqui com o Eugênio Alves, ele vai falar aqui com o João? João, a vitória é da confiança, pra retomar a confiança, não por você, se vocês já falaram que tinha toda a situação, mas mostrar pra torcida que tá tudo tranquilo e que vem mais vitórias aí no decorrer da temporada? É, mostrar pra torcida, mostrar pra mais mesmo! A mais mesmo, a gente precisava jogar melhor o campeonato de Sanice! A gente tava devendo isso, e graças a Deus a gente teve uma bola de vitória! Melhor agora, João, com a equipe numa situação em que ela já não depende mais dos outros pra classificar, mas só de si? Ah, dá um pouco mais de tranquilidade pra trabalhar até quase! Ela fica feliz, a gente só tem decisões, quarta-feira tem mais uma, mas essa vitória foi importante pra que a tranquilidade voltasse e a confiança também! É, o João Marcos falando em tranquilidade, mas confiança, por aqui saindo o Fernandinho! Confiança pro grupo, né? Aham, a confiança já estava, essa confiança nunca foi de nós! Não, por quê, cara? Não adianta nós, se nossa equipe não estivesse tendo um bom padrão de jogo, estivesse desorganizado, não, mas não é isso! Nossa equipe jogou muito bem no clássico, e nos últimos jogos aqui também, o gol não entrou, não aconteceu gol hoje, o gol entrou, aí porque o gol entra e tá tudo bem, mas sempre teve bem, a gente tá tranquilo! Aí a palavra do Fernandinho falando que a situação continua positiva, porque nunca saiu da situação, por aqui o jogador da equipe no Baranguape, o jogador da camisa de número 11, o Nilcinho! É, é verdade, e as poucas que vêm a gente não aproveitou, infelizmente teve um gol ali que o Bandeirinha anulou, que eu acho que não tava, mas é isso aí, trabalhar pra que no próximo jogo dê tudo certo! Aí a palavra do Nilcinho falando sobre a situação, por aqui o técnico Reginaldo França! Mudou o pensamento, mudou aquilo que a gente tava esperando, nós não, nós não estávamos contando um tomagul no começo, como foi, foi aquele gol lá, de uma jogada ensaiada, mas que eu já tinha alertado e desenhada, né? Quando o Fernandinho foi pra bola, a gente sabia que ele ia meter ou no Rafael Costa do lado direito, ou no Charles do lado esquerdo, mas a nossa equipe tá de parabéns mesmo assim, acho que só em ter o time intermediário, só em ter se desmantido na primeira divisão já foi muita coisa, Mas nós temos dois jogos ainda, vamos torcer aí que o Guarani de Sobral bata a equipe do Nilcinho de Sobral, aí nós entramos de novo no páreo! Aí o técnico Reginaldo França ainda é esperançoso com a situação da sua equipe que agora conta com vários resultados, por aqui saindo o Assizinho, né? O cara que passou um momento muito ruim, mas conseguiu fazer gol hoje e retornou a balançar as redes dos adversários! Eu acho que o Ceará formou, cara, eu tô aqui há dois anos e três meses, eu acho que foi o melhor grupo que o Ceará formou até agora, cara, não que o Ceará formou dos anos atrás de hoje, mas, cara, a gente sabe que a gente tem um período nessa situação, então hoje a gente tem que dar uma resposta, e graças a Deus, nós conseguimos dar uma grande resposta, galera, a discussão da equipe do Vitória! O importante pra você, né, Assis? Acho que sim, cara, não tinha o melhor, né, cara, é eu voltar, voltar na equipe titular e voltar fazendo gol, e esse gol tem uma grande importância pra mim, né, cara, que depois de dez meses sem jogar, e eu voltei a jogar a oitenta minutos e se no alto nível, agora é manter e estar preparado pra quando o professor apitar eu estar na resposta do campo! Tá aí a palavra do Assisinho falando dessa, dessa retomada na carreira dele, né, foram dez meses de muito sofrimento, recuperação, cirurgia, agora, vive esse bom momento, voltou pela primeira vez como titular, voltou balançando a rede, Ceará, quatro, Maranguap zero, esse foi o placar aqui do estádio Presidente Vargas, Adriano Júnior! É isso, Rodrigo Cavalcante, na saída dos jogadores, Bozão comemorando a vitória, goleada, hein, quatro a zero, balançando a rede, quatro vezes no time do Maranguap, o Bozão segue vivo aí, pras semifinais do campeonato estadual, né, de terceiro colocado, passou aí a liderar o grupo B2 do estadual, dois mil e dezesseis, o grupo B2 que tem o Ceará com cinco pontos, o Guarani do Juazeiro tem quatro, o de Sobral tem três pontos, o Ceará então na primeira colocação, depois desse quatro a zero, dando uma melhorada também considerável no saldo de gols, o Alvinegro de Purangabuçu, né, com essa vitória vai melhorando o saldo de gols. Outro grupo, o B1, tem o Fortaleza liderando com nove, o Uniclínico com sete, o Maranguap com dois pontos, o Maranguap que perdeu agora há pouco pro Ceará de goleada, quatro a zero. O Fla-Flu vai terminando, tá nos acréscimos, zero a zero Flamengo Fluminense, lá no estádio Pacaembu, em São Paulo, com público pagante de vinte e oito mil setecentos e vinte e sete, né, o público pra ser um jogo do Rio de Janeiro em São Paulo, um grande público aí, eh, no Pacaembu, e o maior público do Pacaembu em dois mil e dezesseis, até aqui, onde muitos, eh, muitas equipes paulistas já jogaram lá. Um milhão, trezentos e setenta e quatro mil, trezentos e setenta e cinco, a renda desse Fla-Flu que tá terminando lá em São Paulo, com o placar em branco. Zero Flamengo, zero Fluminense, o Botafogo joga contra o Madureira, no estádio Los Larios, lá em Xerém, na Baixada Fluminense, daqui a pouco, às seis e meia da noite. Ontem o Vasco derrotou o Boa Vista, de Sacuarema, o jogo não foi em Sacuarema, o jogo foi em Cariacica, no estádio Kleber Andrade, lá no Espírito Santo. Vamos começar com os nossos comentaristas, só ler aqui alguns patrocinadores. Zundins, o jeans que veste bem, seja uma revendedora autorizada, Zundins, em todo o Brasil, acessando o Instagram, arroba Zundins doze, autopeças colares, na compra a partir de mil reais, em peças, ganha o extintor ABC, temos grande promoção em baterias Moura, três, dois, nove, zero, doze e setenta e sete, Adrício Maior Lojão, agropecuário do Norte e Nordeste, Avenida José Bastos, com telefone, três, quatro, oito, dois, oitenta, zero, zero, tem Adrício também na Misterral, três, dois, três, cinco, sessenta, zero, zero, com atendimento veterinário para cães e gatos, com a doutora Lorena Rolim, o campeonato cearense, né, que é esse jogo válido pela segunda fase do estadual, a vitória alvinegra quatro a zero em cima do Maranguape, com Richardson marcando duas vezes, Rafael Costa e Assisinho, o outro jogo ainda não terminou e o Tiradentes ampliou aí a agonia do Icasa, o Tigre vai vencendo o Icasa no Romerão por dois a zero agora, segundo gol marcado agora há pouco por Mascote, Danilo e Mascote fazendo dois a zero pro Tiradentes em cima do Icasa, lá no estádio Romerão, o Icasa. Complicado, né? É. Ainda não pontuou. Complicada a situação do Icasa, acho que esse ano não tem jeito não, viu? Tem não, viu? Eu acredito que não também, antes do jogo já era noventa e cinco por cento de chance de ser rebaixado, agora o time não pontuou ainda nesse quadrangular, o Tiradentes chega a doze pontos com essa vitória, o Kuxadá é segundo com seis, o Tigre, né, com uma larga vantagem aí pra escapar desse quadrangular, rebaixamento. Praticamente já escapou. E o Itapipoca é o terceiro colocado com três pontos, o Icasa, o Verdão, zerado, já está rebaixado pra Série B do Campeonato Estadual em dois mil e dezessete. Goleada no do PV. Quatro a zero pro Ceará em cima do Maranguape, Edmilson, será que dava pra imaginar depois do intervalo que poderia se tornar tão fácil assim, placar tão dilatado? Pois é, um a zero, né, no primeiro tempo, ali mascado, e a gente nunca negou aqui que o Ceará foi superior, porque em termos de finalizações, o Ceará teve bem mais chances. Obrigou o goleiro do Maranguape a fazer, aliás, um reflexo, teve duas bolas que, o Rafael Costa deu uma pancada numa delas, ele fez uma delas, deu um reflexo impressionante, esse goleiro do Teo, da equipe do Maranguape. Mas, pelo que foi feito no primeiro tempo, a superioridade do Ceará, e o Maranguape finalizou duas vezes, dava pra esperar que o Ceará conseguisse chegar lá. O problema do Ceará continua aquele, né, porque chega pela individualidade dos seus jogadores, tá certo? Mas, surpreendeu, de certa forma, há quanto tempo, o Flamengo do Piauí, na abertura da Copa do Nordeste, foi a última goleada de cinco, não mais, né? Segunda rodada. Segunda rodada, né? Tá certo, Adriano? Perfeito. Terminou o Fla-Flu, lá no Pacaembu, zero a zero, né? O Fla-Flu sem gols, frustrando vinte e oito mil pagantes, lá em São Paulo, no estádio Pacaembu. Falando em São Paulo, o São Paulo Futebol Clube, estava vencendo o Ituano, lá na cidade de Itu, no estádio Novelli Júnior, com gol de Paulo Henrique Ganso, mas, Leonardo Luiz, de cabeça, empatou agora, aos quarenta e três minutos do segundo tempo. Aldax e Palmeiras, jogam daqui a pouquinho, às seis e meia, no estádio Prefeito José Liberati, em Osasco. Que fase do São Paulo, hein, cara? É verdade, né? Impressionante. Trem da dolar, praticamente. Não decorou. Da Libertadores, Campeonato Paulista, Campanha Pife, que coisa. Tá mal, tá mal demais, o time do São Paulo. Depósito Itaessa em Calcaia, todo sábado tem promoção pra você. Estrada Velha do Icaraí, próxima rotatória, três três quatro dois, zero cinco zero dois. Refresco Coringa, dez deliciosos sabores. Refresco Coringa, o puro sabor da fruta. Pedidos oitenta e cinco, nove oito oito zero dois, oito oito vinte seis. Não abandone o seu extintor, ele pode salvar o seu veículo. Extintor pode ser apenas quarenta e nove e noventa. Obrigatório para transporte de passageiros ou cargas. Mecrel, equipamentos contra incêndio. No lance final, também conosco, o Regis Melo, que acompanhou essa vitória do Ceará, uma vitória de goleada, onde o volante Richardson marcou dois gols. E nessa do Lisca apostar em três volantes, aí está um que conseguiu marcar dois gols, Regis. Verdade, Adriano. Um que conseguiu marcar dois gols porque se apresentou pro ataque. A faixa de atuação dele, né, foi o campo todo, mas onde ele fez os gols? O primeiro na pequena área e o segundo dentro da grande área, recebendo uma bola de outro volante do Baraca, que havia recebido a bola de outro volante, que era o João Marcos. Então foi uma participação do trio, né? Pena que não é todo jogo que tem dado certo essa jogada com os três volantes. Mas o Richardson hoje mostrou muito mais mobilidade do que vinha mostrando o Jonathan nas outras partidas anteriores do Ceará. E isso fez diferença, né? Também, digamos assim, pra ser uma participação efetiva e satisfatória desses volantes. Mas ainda assim, Adriano, três volantes é muito. Eu acho que a facilidade do jogo, ela só veio mesmo a existir depois do segundo gol, né, que foi um pênalti até, na minha opinião, no mínimo duvidoso, pelo menos na minha opinião, vendo aqui sem o recurso da TV. Como eu disse na jornada, na transmissão, eu não marcaria o pênalti, né, à primeira vista, mas você que teve o recurso da TV pode falar melhor que eu. Mas enfim, depois o Ceará teve a competência de fazer o terceiro gol, como o Edmilson falou, numa jogada individual, né, do Bill, que se escorou bem o lance, e o... Regis! Assisinho, que deu um belo chute. Rodrigo? Por aqui o próprio Assisinho já vai começar as coletivas. É bom voltar a marcar, Assisinho, mas marcar um belo gol como você marcou aí é uma festa maior. É, cara, é bom você, né, cara, eu acho que depois de quase 10 meses sem jogar uma partida, uma partida de alto nível, uma decisão pra gente que era, e fazer gol, então, não tem alegria melhor, cara. Então agora é trabalhar, é, de jeito que eu vou trabalhando no dia a dia, e procurar minhas oportunidades, como apareceu, eu trabalho preparado pra ajudar a equipe do Ceará. Você participou 80 minutos da partida, tudo tranquilo fisicamente, agora tecnicamente? É, graças a Deus, cara, como eu falei, tava 10 meses sem jogar, né, Deu 80 minutos, bem fisicamente, me senti bem, é, confiante, é, consegui fazer um gol, consegui ajudar a minha equipe a sair com a vitória, agora é, é descansar aí e pensar na equipe do Vitória. Já já vai voltar a ser aquele grande Assisinho. Isso é verdade, cara, é, eu me cobro muito, eu sei que eu sou capaz, então, é, logo, 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 não, daqui a pouco o Assisinho vai estar na ponta dos cascais pra ajudar a equipe do Ceará a sair com os bons resultados. Um golzinho pra garantir a vaga no time titular, né? É, cara, é, cara, isso é trabalho, né, cara, no dia a dia eu trabalhei pro, pro meu espaço, e a pontada apareceu, e eu pude aproveitar de, de, da melhor maneira, mas é o que eu falo, eu tô preparado pra jogar 10, 15, 15, 20, é, o que o professor apitar, eu tô aqui pra ajudar aqui do Ceará. Assisinho, o Ceará teve uma semana meio que conturbada em relação a, a, resultados, agora veio o resultado positivo, uma goleada, pra tranquilizar vocês, pra tranquilizar o torcedor, pra tranquilizar todo mundo, né? Isso é verdade, né, cara, a gente tava, a gente sabe que a gente vinha de dois resultados, de três resultados não bons, e a gente sabe da nossa cobrança, a gente sabe da grandeza do Ceará, então a gente foi muito cobrado essa semana, é, isso mexeu com o brilho do jogador, então, cara, a gente conseguiu assimilar bem, essa cobrança, é, a gente, a gente mesmo tivemos as conversas, então agora é, é, já esquecer, é, conseguimos, conseguimos voltar a liderança, que a gente sabia que os resultados tinham dado, tinham dado positivo pra gente, então agora é, é descansar já pensando na equipe do Vitória. Uma semana bem complicada, né? Primeiro tem o Vitória da Conquista, decisão de uma vaga pra próxima fase da Copa do Nordeste, e depois o Fortaleza no domingo. Pois é, a gente sabe que, que é uma semana decisiva, já começou de hoje, a gente já sabia já, mas, a gente conseguiu um objetivo, conseguiu uma vitória, agora é, é focação na equipe do, do, do Vitória da Conquista, e depois, do, do jogo do, do jogo do, do jogo da, depois do jogo da Copa do Nordeste, aí, aí sim, aí a gente vai pensar no Fortaleza. Tá aí a palavra do atacante Assisinho, falando, num pensamento jogo a jogo, primeiro, Vitória da Conquista, que é o adversário da próxima quarta-feira, aqui mesmo, no estádio, Presidente Vargas, Adriano. Perfeito, e daqui a pouco, aí no Presidente Vargas, tem mais um jogo, tem Itapipoca e Quixadá, válido pelo quadrangular, contra o rebaixamento, oito e meia da noite, então, no PV Bola Rolando, mais uma vez, aí no PV, Rodrigo, você tá aí perto, o gramado, tá bem cuidado, já tá bem castigado, como é que tá o gramado do Presidente Vargas? Olha, Adriano, o gramado do estádio Presidente Vargas, ele tá um pouquinho castigado, né, mas em relação a quantidade, jogo atrás do outro, né, é complicado. A quantidade, em relação a quantidade de jogos que tem aqui, tá muito bom, sabe? Porque, olha, tem jogo, só hoje vão ser essas duas partidas, primeira do Ceará, depois, contra Itapipoca e Quixadá. Quarta, tem o Ceará contra o Vitória da Conquista. Ontem, teve jogo do Uniclinic. Então, pela sequência de jogos realizados aqui no estádio Presidente Vargas, eu acho que o gramado tá até que numa boa condição, mas, precisa melhorar um pouquinho, precisa de mais cuidados, afinal de contas, é uma sequência gigantesca de jogos no gramado do PV. Olha só, campeonato baiano, o Bahia venceu, o, o amônimo, o time, o time que, tem o mesmo nome, é o Bahia de Feira. dois a zero, o jogo aconteceu lá em Senhor do Bonfim, no estádio Pedro Amorim, Ranier e Juninho, fizeram os gols do Tricolor Baiano, que triunfou o outro grande da Bahia, o Vitória, foi derrotado ontem, lá na cidade de Guanambi, interior da Bahia, no estádio dois de julho, pro Flamengo, Flamengo Baiano, com gol de, jose de pênalti, batendo o Vitória da Bahia, por um a zero. Primos Motopeças, tem mais de sete mil itens, em peças para motos, e pneus no atacado, rua vinte e quatro de maio, doze, vinte e dois, Flacão de Milho, tem que ser Coringa, qualidade, preço e tradição, vitalidade a Cuscuz Coringa, pedidos, oitenta e cinco, nove oito oito zero dois, oito oito vinte e seis, Grupo Aurorense, construção civil, parafusos, ferragens e metalúrgica, Augusto dos Anjos, dezessete treze, com telefone, três quatro oito quatro, meia cinco três três, Shopping da Construção, material de construção, hidráulico, luminárias e tintas, Avenida Silas Manguba, dois sete cinco um, próximo ao S, trinta e um onze, dois sete, zero zero, Imóvel, é o bem mais precioso, de uma família, Lopes Imóveis, possui os maiores lançamentos, da cidade, é, você vai lá, encontra isso, na rua Oswaldo Cruz, número oitocentos, esquina com Dom Luiz, trinta e um nove oito, meia meia, meia meia, Edmilson Maciel, a gente lembra assim, que é raro, né, o volante marcar gols, ainda mais dois, no jogo, como esse, onde o Seragulio, o Maranguape, por quatro a zero, o Richard só marcou, e a gente lembra que é raro, mas a gente lembra também, daquele volante que o esporte tem, o Richelli, que também é, muito perigoso, dentro da área, pros adversários, marca muitos gols, mas, que não é o caso, né, acho que, acredito até que o estilo é diferente. Coisa, coisa de hit, né, Richard, Richelles, com R, né, que vai ficar, é isso, é, mas olha, Adriano, é interessante, é porque é errado isso se ver, você sabe que o Jonathan não jogava como volante, ele colocava mais como ponta direita, e a missão do Richard hoje, foi bem diferente, daquela, daquela, do volante, mas o, acho que o Rodrigo tá lá, você pode chamar o Rodrigo lá, viu Adriano? Tá certo, Rodrigo Cavalcantes, com entrevistas, nas coletivas do Ceará. Ô, Adriano, pode continuar aí, porque o, 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 que tá falando pra TV, e depois, quando começar aqui a rádio, eu chamo você, tá certo? Tá bom, aí deixando só o comentarista concluir o raciocínio, vai lá Edmilson. Pois é, então, e o, o, o Richardson, quando ele entrou, ele entrou com uma missão um pouquinho de, não de muita marcação, mas uma missão de, com espaço pra jogar, tá certo? tá tanto que, o, o, o João Marcos ficou mais, o Baraka ficou mais, viu claramente que o, a, a missão do, do Richardson dentro de campo, era bem diferente de um volante, ele é um cara que, foi colocado pra jogar, por que a crítica que eu fiz, ao, ao técnico do Ceará, ao Lys, que é pelo seguinte, ele tirava, dos volantes do Ceará, que jogaram até agora, o que tem mais características ofensivas, é o Ricardo Conceição, e ele tirou o Ricardo Conceição, e eu entendo, o Richardson como um segundo volante, o Ricardo Conceição é o terceiro volante, pra quem joga com o terceiro, é a terceira opção, que ele tem mais características, de passe, de chegar na frente, de finalizar, até fazendo gol já, o Ricardo Conceição, né? E aquilo que eu fiz pra isso, que eu achava que ele deveria ter um volante, de pegada, pra colocar alguém, que jogasse um pouco mais na frente, ele tirou o Conceição, e colocou o Richardson, mas tem uma hora, que o técnico, ele, dá o show dele, passando por cima de tudo, né? O que mais eu vi, de reclamação, nas redes sociais, foi exatamente isso, cara, o cara tira um volante, bota outro, não tem jeito, aí botou e arrebentou, fez dois gols, na minha concepção, foi o grande nome do jogo, vai Adriano? Tá certo, galera, conosco aqui, da Interatividade, o Rex, Tome, Tome, Luque, Nina, Bicudo, e o Noca, todos do Antônio Bezerra, curtindo aqui, eh, o lance final, com a equipe Bola na Rede, tem um alô aqui pra Zuleide, do jogo vinte e três, é aniversário dela hoje, parabéns pra você, Zuleide, que está aniversarindo hoje, e aqui, bombando na interatividade, em, no, Bola na Rede Zap, nove oito nove três cinco, dezoito quarenta e um. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Pois é, foram muitos beijos de negociação, pra esse parabéns, vir pra Zuleide, valeu Zuleide, abraço pra você, beijo pra você, que está aniversariando hoje, Ricardo, João Augusto, tem o Zé, lá no Pará, galera, da família Fiuza, tá ligado conosco aqui também, com a equipe Bola na Rede, aqui no som da três FM, noventa e um vírgula três, parceria, Rádio Artilheiro, ponto com, ponto BR. O Regis Melo, antes das coletivas, o Lisca já está lá, já já vai chamar o Rodrigo, esse placar dilatado do Ceará, foi que aconteceu no segundo tempo, pra de repente o Ceará deslanchar, e começar a ir marcando seus gols? Bem, a gente percebe, né, que a equipe do Maranguap, ela meio que se rendeu, depois do segundo gol, e o Ceará também teve os seus méritos, porque criou algumas situações, né, acho que adquiriu mais confiança, e os jogadores de frente, passaram a receber melhores bolas, o Fernandinho, né, foi bem mais efetivo ali naquele lado esquerdo, aqui o Richardson, dando um apoio ao Cametá, também ajudou a crescer o futebol do Cametá, no segundo tempo, teve até a jogada do pênalti, né, então foi isso, um pouco da melhora, realmente, dos jogadores do Ceará, que tinham que criar, a bola passou a chegar, ali, naquele setor da área, no setor de ataque, e também o Maranguap se entregou, depois do segundo gol, ele já não tinha mais forças para segurar, esse time do Ceará, que é melhor, mesmo com três volantes, nós, Edmilson Maciel, e eu já havíamos falado da superioridade técnica, né, e individual, do time do Ceará, então, isso só foi se confirmando, veio o terceiro gol, logo após, veio o quarto gol, né, e poderia até ter saído mais, se o Ceará forçasse um pouquinho mais, mas o Ceará se contentou apenas com os quatro, né, quatro gols, é uma vitória considerável, né, é um resultado bem dilatado, bem satisfatório, e foi isso que aconteceu, Adriano, uma rendição, detalhe, e uma melhora da equipe do Maranguap, ou do equipe do Ceará, perdão. Por aqui, o Richardson, Richardson, uma estreia no time titular, não poderia ser a melhor, graças a Deus, eu venho trabalhando, independente de quem estava jogando, a gente, tinha que estar trabalhando, eu tive paciência, trabalhei, quando eu tive a oportunidade, sempre tentei dar o meu melhor, para a equipe do Ceará, para a equipe do Ceará, graças a Deus, hoje fui abençoado com dois gols, é a primeira vez que eu faço dois gols em um jogo, então, a felicidade é imensa, graças a Deus, deu tudo certo, a gente sabia que era importante vencer hoje, pela circunstância do campeonato, a gente vinha de dois empates, e aquela dúvida de fora, tentando entrar no nosso grupo, mas a gente foi bem no jogo, graças a Deus, a gente conseguiu fazer um bom jogo, e conseguimos um resultado mais importante. Mais do que uma resposta para a torcida, é uma resposta para vocês, que viviam um momento complicado, dentro do campeonato cearense, Sim, a gente sabia, que a torcida tem direito de falar, e cobrar o que ela quiser, a partir do momento que ela é sócia do clube, e ela paga o ingresso para vir no estádio, ela pode cobrar os jogadores, a gente tem que ter consciência disso, a gente está em uma equipe grande, que é o Ceará, e a gente tem que saber lidar com essa cobrança, mas, o mais importante é que a gente, teve a cabeça no lugar, trabalhamos bem durante a semana, infelizmente, não conseguimos vencer o Uniclinic, mas a gente sabe que a gente criou bastante, não conseguimos fazer o gol, que é o principal, mas hoje graças a Deus deu tudo certo, e a gente sai daqui com esses três pontos, muito importantes no campeonato. O volante não é o cara que está lá para fazer o gol o tempo todo, e você já disse que dois gols na partida, é a primeira vez logo com a camisa do Ceará? Primeira vez na carreira, e eu também não sou muito de estar fazendo muitos gols, mas eu me cobro bastante, porque como eu sou um segundo volante, eu tenho que estar sempre chegando ali na área, hoje eu fui feliz, uma jogada que a gente trabalhou na semana, o Charles conseguiu encaixar a bola dentro da área, e eu só consegui empurrar, e no segundo lance, a gente fez a jogada pela direita aqui, o Baracama encontrou livre ali, eu fui feliz para acertar o chute. O mais importante é o resultado do grupo, a gente tentou convencer, a gente sabia que ia ser difícil, pelas circunstâncias que a gente estava no campeonato, dois empates e uma derrota no Clássico Rei, a gente sabe que a cobrança ia vir, mas a gente soube lidar com isso, e fez um bom jogo hoje, e conseguimos três pontos, que é o mais importante. Antes do Clássico Rei, que vem no domingo, tem um jogo decisivo, essa semana vai ser bem de jogos decisivos, né, a gente acha? Jogar no Ceará, a gente sabe que não tem moleza, hoje nós vencemos de 4 a 0, mas acabou o jogo, a gente já tem que pensar no Vitória da Conquista, na Copa do Nordeste, porque a gente está em primeiro, mas não estamos classificados ainda, e depois é mais um Clássico Rei, então é uma semana decisiva, de jogos importantes para a gente, mas a gente tem que manter o nosso foco, manter a cabeça fria, a cabeça tranquila, e fazer cada decisão jogo a jogo. Gols e atuações para fixar a vaga no time titular? Espero que sim, desde a primeira oportunidade que eu tive, desde contra o Flamengo, eu tentei dar o melhor, quando eu vestia a camisa do Ceará, e hoje não foi diferente, hoje eu fui feliz, eu acabei fazendo dois gols, mas independente de quem faça os gols, o mais importante que o Ceará saiu vencedor. No momento de, o Vizca está firmando esse meio campo, ainda pode estar o setor do clube, do time que ele não conseguiu definir ainda, aí o cara entra não só pelos dois gols, mas pela boa atuação, para dizer para o treinador, eu estou aqui brigando por uma vaga? É, cara, sempre quando a gente é contratado por uma equipe, a gente tenta ganhar o nosso espaço, eu com muita humildade e trabalho, eu venho tentando ganhar meu espaço durante o grupo, claro que respeitando meus companheiros também, cada jogador quer estar jogando, eu não sou diferente, eu quero estar atuando, e sempre que fui solicitado pelo professor, eu tentei dar o meu melhor, e hoje, graças a Deus, mais uma vez, é claro que eu não venci o jogo só, toda a equipe fez um bom jogo, a gente não tomou tanto susto lá atrás, e foi feliz lá na frente, isso é o mais importante, é mostrar para o professor, que ele tem um grupo qualificado nas mãos, e independente de quem jogue, o Ceará está forte. O Ceará de quarta-feira, contra a vitória, num outro jogo decisivo, na tua cabeça, teria que ser como? Como postura dentro de campo? Cara, postura é essa mesma que a gente teve, tentar agredir, a gente sabe que, a gente sabe da nossa força jogando dentro de casa, dentro do nosso torcedor, já foi provado o ano passado na arrancada, e agora jogando em casa, então a gente espera fazer mais um, mais um grande jogo, na quarta-feira, claro que respeitando a equipe do Vitória da Conquista, como a gente respeitou o Maranguá, porque é marcando bem, e sabendo trabalhar a bola com qualidade, e que eu tenho certeza que, independente, o professor vai trabalhar, vai passar a melhor situação para a gente, e a gente espera fazer mais um bom jogo. Está aí a palavra do Richardson, agora vai chegando por aqui, também para os amigos da rádio, o técnico Lisca, vamos ouvir a palavra do comandante Alvinegro, que está bem feliz, afinal de contas, uma goleada aplicada pelo jogo. Não tem uma mexida nesse grupo, Lisca? Sempre quando vem a dificuldade, e você não tem os resultados, ainda mais quando você produz, daí mexe, mexe com o bril dos jogadores, o Ceará estava em terceiro colocado, fora da classificação, ainda claro, ainda faltando três rodadas, mas não é uma posição, que ninguém estava feliz, mas eu achei que o time tentou, também bastante contra o Uniclínica, agora pegou um time qualificado, o Uniclínica não é usar ninguém, o Uniclínica é um time, que tem fazido bons jogos, vem dificultando para a dupla, o Fortaleza, mas o Ceará hoje está, acho que um ponto atrás de nós, se não me engano, no geral, então o time, pô, com bons jogadores também, então acho que não faltou essa vontade, acho que faltou mais acerto mesmo, mais abrir o placar, e hoje o time conseguiu isso, e vejo bem parecido, talvez o jogo contra o Maranguap, o primeiro sim, ali acho que a gente entrou um pouco desconcentrado, eu preservei alguns jogadores erradamente, que foi o Fernando, o Charles, e mais um ainda, o João, que tinha três cartões, e nós não nos concentramos no jogo, eu também estava fora daquela partida, não sei se você lembra, eu estava suspenso, e nós não conseguimos entrar com o espírito, que precisava aqui, para os outros jogos não, os outros jogos, eu acho que nós entramos com o espírito, se não ganhamos, do Uniclini, que foi para o detalhe, e a derrota no clássico também, foi um jogo muito bem jogado, pelos dois, nós com uma proposta mais ofensiva, o Fortaleza mais defensivo, contra-atacando, com mérito também, acho que foi um bom jogo também nosso, nós não estávamos conseguindo, eram os resultados, e agora, conseguimos, respirar, descansar bem hoje, e amanhã já se apresentar de manhã, visando essa decisão, contra o Vitória da Conquista, que é uma decisão para a gente, está bem encaminhado, mas não está definido, e as armadilhas do futebol, elas aparecem toda hora, a gente recém caiu, em umas armadilhas aí, de dar uma baixada, e agora vamos ver, se a gente tirou a lição. Diz que não põe isso, é manter esse time, ou você pretende poupar alguém? Não, não pretendo poupar, é uma decisão difícil, de poupar, não pretendo poupar ninguém, vamos ver, análise, departamento médico, da parte da fisiologia, o Serginho se já estiver melhor, ele foi vetado ontem da partida, e vamos analisar, temos a segunda, a terça, há uma tendência da base, que vem jogando, o sistema, com o Bio e com o Rafa, a gente vem insistindo, para eles se conhecerem mais, para eles se entrosarem cada vez mais, nós não vamos assim, num primeiro a dificuldade, já abrir mão de uma situação, temos algumas alternativas, temos alguns jogadores, que estão voltando, como o Zezinho, como o Rony, que provavelmente para a quarta-feira, o Assis mesmo, já num ritmo melhor, já com uma condição de jogar quase os noventa, hoje ele pediu para sair, ainda faltavam quinze minutos, então aos pouquinhos, nós vamos encorpando, e vamos trabalhando essas alternativas, e vamos usar a segunda e a terça, para definir a equipe para a quarta. Quarta após jogo, contra o Uniclínico, você falava em dar uma resposta, para vocês mesmos, a melhor resposta não poderia vir, isso aí, porque estávamos muito desconfortáveis, com dois empates e uma derrota, e aquela coisa, não jogou mal, o jogo foi superior, mas não ganhou, e isso aí não adianta, o futebol o que interessa, principalmente em momentos decisivos, é o placar, é a vitória, é os três pontos, lembra no início, nós não víamos jogando tão bem, mas víamos ganhando, de um a zero, e fizemos um primeiro turno, bem tranquilo, tem a questão da fórmula do campeonato também, e não estou me queixando, porque a gente já sabia, mas é uma fórmula traiçoeira, porque nós hoje, nós temos quase dez pontos, na frente do Sobral, e quase dez na frente do Juazeiro, oito ou nove no geral, mas estamos sendo eliminados, estávamos sendo eliminados, porque zero os pontos, zero os pontos, e você, tudo aquilo que você, os 21 pontos que nós tínhamos, foram por água abaixo, e agora a fórmula nos ajudou, porque a rodada passada, ontem o Uniclínico ganhou, e depois o Fortaleza também ganhou, com muita dignidade, profissionalismo, e acabou possibilitando, que com uma vitória, a gente assumisse, a primeira colocação do grupo, então a fórmula nos atrapalhou, nas três primeiras rodadas, mas nos ajudou na quarta. Polisca, quarta-feira é a decisão, tudo ou nada aqui no PV, dê uma chamada para o torcedor Alguinigo. Para o torcedor comparecer, a Copa do Nordeste, é uma competição especial, para o Ceará, o Ceará é o atual campeão, joga com escudo de campeão no peito, está com uma situação boa, mas nada definido, e vamos voltar a ter aquele apoio, aos jogadores, ao grupo, ao clube, depende se é o Lísca, se é o Pedro, se é o João, é o Ceará que está entrando, para buscar a sua vaga, entre os oito, na Copa do Nordeste, é uma competição bem difícil, essa rodada está bem embolada, em todos os grupos, acho que a exceção, a exceção é o Campinense, e o Bahia, os demais estão todos na briga, então precisamos do torcedor, mais do que nunca, para fazer do nosso PV, aquele caldeirão que nós conhecemos. Qual foi o, você falou muito desse jogo, contra o Vitória, você disse, cometemos erros, que não pudemos cometer e tal, onde foi o pecado do teu time, do jogo de ida lá, que você não vai tentar corrigir, que você vai tentar fazer, com que não aconteça aqui? Bom, primeiro, um jogo diferente lá, até pela condição do gramado, vocês estavam lá, e até, é difícil um campeonato, como a Copa do Nordeste, dar condições para jogar, num estádio daqueles, num campo daqueles, muito difícil de desarticular, alguma coisa, se jogar, mas nós, até nos viramos bem, empatamos o jogo, perdemos o pênalti, e depois, negligenciamos no final, um gol de erro, nossa, a bola indo para trás, chegando no Everton, nós erramos, depois fazendo um pênalti bobo, então esse nível de concentração, erro zero, é muito importante, nesses jogos decisivos, e nós estamos buscando de novo, esse temperamento, esse espírito, acho que isso já é um bom passo, para a gente fazer um jogo diferente, a condição do gramado também, a necessidade do resultado, tanto o nosso, quanto o do Vitória, vários times também, observando, o Sampaio, o segundo e terceiro, do outro grupo, então, um jogo decisivo, é um jogo forte, e a gente gosta de participar, desses jogos, e de jogar esses jogos, ser assertivo de novo, aproveitar as chances, que nós criar, criarmos, e de novo, deixar poucas coisas, para os adversários, não deixar eles chegarem muito, neutralizar bem, atacar marcando, marcar atacando, basicamente, aquilo que a gente vem fazendo, e pontuando, que é muito importante, porque nós vimos até, rendendo legal, mas não pontuando, acabamos nos atrasando, no campeonato seriense, mas ainda temos chance, ainda buscamos, já agora, uma posição melhor, e agora, nos últimos dois jogos, vamos ver se a gente, consolida a nossa classificação. Você citou muito, o exemplo negativo, do último jogo, contra o Maranguape, você falou que os dois jogos, o clássico, e o jogo de clínica, foram resultados, em que a equipe criou, não fez os gols, e tomou, mas contra o Maranguape, você não tinha gostado, hoje foi 4x0, o que foi de tão diferente hoje? Ah, um pouquinho mais, de concentração, na parte defensiva, já conhecer também, um pouco mais a equipe, do Maranguape, maior adaptação também, aqui o PV, você lembra, que a gente jogou o primeiro jogo, lá na Arena Castelão, foi contra o Maranguape, vários jogadores nossos escorregando, pelo piso, quando eles molham, adaptação também, e aproveitamento das chances, hoje a bola parada, estava bem afiada, as movimentações boas, as batidas boas, permitimos pouco para eles, sabíamos, da importância, de uma vitória hoje, para sairmos, da última colocação, da nossa chave, os resultados de ontem, nos ajudaram, nos incentivaram mais ainda, porque agora, ainda somos líderes, da competição, éramos últimos, agora somos líderes, acho que o futebol é assim, o grupo já deu uma bela resposta, no ano passado, está dando uma boa resposta, na Copa do Nordeste, e no Cearense, vinha navegando, em águas tranquilas, mas deu uma rateada, deu uma rateada, desligou um pouco, em duas rodadas, contra o Maranguape, contra o Uniclínico, acabamos nos atrapalhando, a vitória do Fortaleza, no Clássico, ninguém gosta, mas Clássico é Clássico, pode ganhar um, pode ganhar outro, você não pode perder pontos, para os times considerados menores, ainda mais por essa fórmula, onde você não cruza, com seus adversários direto, então, aprender também a jogar competição, aprender a jogar com regulamento, também é importante, e vai ser importante, tanto agora na Copa do Nordeste, como nesses dois últimos jogos do Cearense. Você deve contar com alguns retornos, para esse jogo agora, contra a equipe do Vitória da Conquista, mas não pensa em mudar, esse time titular de hoje? Vamos pensar com calma, ainda não pensei nessa partida, a concentração, o foco era todo para esse jogo, temos a possibilidade da volta do Sérgio, vamos ver, vamos analisar também, como é que o Assis vai responder, depois de jogar quase que não fazia muito tempo, que ele não começava e jogava, e tinha essa importância, e a movimentação que ele teve hoje. E vamos ver, vamos ver, analisar o Richard, vai ser difícil de eu tirar, vai ser bem complicado. Mas estamos ganhando opções, o Zezinho e o Rony também, já estão quase prontos, o Sandro, nós tínhamos uma expectativa de 30 dias, já estamos há quase 80 dias com o Sandro, isso atrapalha um pouco, mas deu espaço para o Thiago também, o Thiago cresceu muito, tem feito boas partidas, um jogador que o ano passado não conseguiu jogar, e esse ano começou com um pouco de desconfiança, mas hoje se firmou com o do lado do Charles como titular, então a gente perdeu ali com o Sandro, mas a possibilidade para o Thiago crescer e mostrar a sua importância. O que esperar desse jogo contra a Vitória da Conquista? Decisão, jogo dificílimo, uma equipe muito competitiva, matreira experiente, uma média de idade de mais de 30 anos, tiveram dificuldades no Campeonato Baiano, hoje eles jogavam contra o Colo Colo, não sei como é que foi, não tenho as informações, eles estão jogando até pelo Torneio da Morte, mas na Copa do Nordeste, eles estão fazendo história, pela primeira vez podem buscar uma classificação, eles não valorizaram muito o jogo contra o Flamengo do Piauí, lá no Piauí, até porque estavam tentando escapar lá no Baiano, não conseguiram, e já o jogo contra o Sampaio, eu assistindo, eles jogaram até o fim, conseguiram fazer o gol aos 43, deram um passo bem importante, eles sabem que aqui eles jogam por dois resultados, a vitória deles e o empate também eles entram, então é um jogo muito difícil, muito competitivo, jogo de decisão. O empate te dá a condição de classificação na primeira colocação, mas não dá para entrar pensando no empate, se você entrar para empatar, você acaba perdendo, o empate se torna uma circunstância, da primeira partida, daqui a pouco você está na frente, toma um gol de empate, no final ainda sai pela culatra, vamos dizer assim, porque não seremos eliminados, ou se você está atrás e busca um empate também, mas jogar para empatar desde o início, não é o feitiço do Ceará, em casa, jogar com controle, jogar com cuidado, mas agredindo e buscando a vitória desde o início. Lyska, nós vivemos aqui o dia a dia do Ceará, e a gente vê especificamente um jogador que é uma cisinha, um cara excelente, bom papo, quase que um amigo da gente, porque conversa muito com a gente, e você colocou ele no time titular hoje, ele retornou depois de 10 meses sem jogar, conseguiu fazer um gol, como é que você analisa essa situação específica do Assisinho? Bem como você falou, um jogador muito legal mesmo, identificado com o clube e com vocês, já com serviços importantes prestados ao clube, e essa lesão que atrapalhou ele, ele vinha talvez no melhor momento da carreira dele, acabou se lesionando, é uma lesão chata, porque são 6, 7 meses, e o Assis joga muito na intensidade, na velocidade de execução, troca de direção, e isso é um pouquinho complicado para joelho, então a gente está dando toda a tranquilidade para ele, ele já na primeira fase realizou alguns jogos, não sei se você lembra, até uma função um pouco mais por dentro, para não ter que descer muito com o lateral, para poupar um pouco ele, mas aos poucos ele vem pegando o ritmo, é um jogador muito querido do nosso grupo, o pessoal confia muito nele, eu também, pelo seu poder de decisão, e a gente está bem feliz pelo desempenho dele hoje, de ter aguentado quase que 70 minutos, num bom ritmo, segundo tempo eu achei que ele ia dar uma caidinha, mas ele voltou bem, principalmente nos 15 primeiros, participou dos lances, fez gol, deu passe, então a gente está bem feliz, e parabeniza, aproveita vocês, para parabenizar pela dedicação dele, pela conduta dele, porque realmente é um profissional na concepção da palavra. Você ganhou uns jogadores, além do Assisinho, vai ganhando, o Zezinho já entrou, o Rony se diz que volta, o Sandro a gente já viu treinando um pouquinho, ali no aquecimento, com os titulares, aos poucos você vai ganhar esse pessoal, para ter condição de colocá-los no time? É isso aí, o Zezinho já entrou hoje, o Rony treinou ontem, já normal, mas eu não quis trazer, ainda um pouco mais grave, que a do Zezinho, foi quase um grau dois, a do Zezinho foi grau um, o Zezinho também nós esperava, para 12, 15 dias, acabou demorando 30, 32, o Rony era para ser 20 dias, já está quase 40 dias, o Sandro também, mas são situações que acontecem, dentro do futebol, mudança de tratamento, diagnóstico, algumas situações que você acha que é uma coisa, acaba acontecendo outra, o Sandro foi bem isso, e não dá para ficar lamentando, tentar recuperar eles o mais rápido possível, e espaço para o Thiago, quando o Sandro não jogou, o Carlão iniciou, fora de lado, porque o Carlão é o nosso jogador pelo lado direito, quando o Charles não joga, mas o Thiago já conseguiu também, se condicionar um pouco mais também, o ano passado não conseguiu, terminou com lesão, e já foi se condicionando, pegando confiança, tem feito bons jogos, participado muito bem nas bolas paradas, tanto ofensiva como defensiva, um baita profissional também, um caráter do caramba, então a gente fica feliz, porque vai ganhando alguns, perde outros, faz parte do trabalho, é, perdi o Alex, você vê bem, eu perdi o Alex, eu perdi o Serginho, eu não tinha o Rony, não tinha o Zezinho, nem o Biteco, são cinco caras do meio para frente, de articulação, e os jogadores de velocidade, então fiquei mais só com o Emanuel, e o Emanuel ainda está se adaptando, uma maneira de jogar no futebol brasileiro, dentro de uma função que nós estamos buscando, então muitas vezes as pessoas não entendem, elas querem mais jogadores de articulação, mas você nem tem. E agora você vai para essa semana, ter o Vitória da Conquista na quarta, e o Fortaleza no domingo, que semana, hein, Lisco? Ah, bem corrido, né, cara, aqui no Ceará é bem corrido, porque tem o Campeonato Cearense, a Copa do Nordeste, e o Cearense, aí fica o Senão, porque você faz uma fase longa, e depois ela não vale de nada, os pontos não valem, então tem prejudicado muito o Ceará e o Fortaleza, porque são os times que, e aí depois faz, abre uma vantagem, mas tem que depois entrar todo o jogo decisivo, sem aquela vantagem que você jogou oito jogos, não valer nada, e aqui ficou muito quarta-domingo, 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 eu não consigo treinar, vocês acompanham lá, é muito difícil para mim incluir, e dar subsídio para os jogadores, de alguns princípios, de algumas correções que você precisa, então você faz muito mais no vídeo, muito mais com aqueles que não estão jogando, e aqui no Ceará, se eu não me engano, Ceará, ali em Pernambuco, também está bem apertado, Paraíba, aqui para cima, Copa do Nordeste, os estaduais longos, está muito apertado, o rendimento, você não consegue manter um rendimento uniforme o tempo todo, é muito jogo, é muita concentração, então vai haver os problemas, não tem jeito, vai haver os problemas, vai haver a seleção, vai haver derrota, você não vai conseguir ganhar todos os jogos, e jogar bem em todas as partidas, e está focado e concentrado em todas as partidas, é muito difícil, mas nós estamos tentando, Rodrigo, o Edmilson, o Robson está aí, bate um papo com ele ali, certo, certo, bacana aqui, encontra aqui o Robson de Castro, o último aparecer aqui para bater um papo com a gente, Robson, você conversava com a gente, naquele pós-jogo do Uniclin, que falava da resposta do grupo, daquela conversa que você teve com o Liss, que a resposta foi dada, né? A postura, a postura foi outra, o time foi muito bem, eu acho que propôs o jogo todo, buscou a vitória, time que não se aquietou em nenhum momento, dois jogadores para mim se desacaram, que jogaram hoje, Richard e Assisinho, para mim foram os melhores em campo, vamos dizer assim, né? Todos foram bem, mas esses dois, eu acho que desacaram o Assisinho, até infiltrando algo, que estava faltando a infiltração, ele e o Richard se infiltrando, quebrando a linha do adversário, e aí aquela coisa, na hora da pressão, a gente também não pode estar sendo contaminado, porque é como aquela história que você está se afogando ali, e todo mundo tem uma ideia de como é que você vai sair dali, se você não parar, e boiar um pouquinho, respirar um pouquinho, entender o contexto para tomar uma melhor decisão, você acaba fazendo uma besteira, e eu acho que nós temos um bom elenco, eu acho que nós temos um bom treinador, e eu acho que nós estamos equivocados em pequenas coisas, poucas coisas que podiam se ajustar, conversa com os próprios jogadores, com o próprio treinador, entre nós da diretoria, com o próprio grupo de jogadores, a cobrança entre eles também é fundamental, eu acho que tudo isso é o reflexo, de uma decisão interna, de se vamos mudar isso que está acontecendo, não tem por que estar desse jeito, a gente está em uma situação desconfortável dessa, então, ainda bem que a gente conseguiu fazer uma grande partida aqui hoje, e claro que também não vale muita coisa, se nós não repetirmos na frente, a gente tem que ter uma sequência de bons resultados agora, principalmente de quarta-feira, que é jogo decisivo, jogo de classificação com a Copa do Nordeste, mas nos já dá uma certa tranquilidade para não começar a semana com aquela fumaça um pouco escura que fica rondando assim a cabeça de todo mundo, achando que as coisas não estão corretas, o próprio Zezinho que entrou hoje, também entrou, a meu ver, embora ainda sem ritmo, mas entrou bem, acho que ele pode fazer uma função que tem uma lacuna no time para isso, agora é evoluir, volta Rony na próxima semana, quer dizer, final de semana já tem Rony também à disposição, Sandro já está já já voltando, aí vamos ficar sem o que? Sem o Alex, sem o Biteco, Biteco aí, você sabe, vai ser seis meses, e o Alex aí talvez vinte, vinte e cinco, trinta dias por conta de uma lesão, que precisa de um tratamento mais prolongado. Ropson, vem se conversando nos bastidores, em relação a material esportivo, que a Topper poderia fechar com o Ceará, e aí pagaria a multa recisória já para o Campeonato Brasileiro, isso existe? Existe alguma negociação em andamento, em relação a mudança de material esportivo? E se tem alguma perspectiva de lançamento de uniforme ainda esse ano? Junho, né, a gente vai lançar um uniforme novo, maio ou junho, está se resolvendo lá, com a pênalti, né, com a nossa patrocinadora até o final do ano, o resto aqui não tiver no papel, é só especulação, né, vai pagar multa, se não vai pagar multa, mas conosco a pênalti tem cumprido todas as suas, as suas obrigações, tanto financeiras como de material esportivo, então nós não temos nada a reclamar da pênalti, se eu tinha outros interessados, como qualquer outro negócio, estamos à disposição aqui para ouvir a conversa. Uma semana bastante movimentada, vitória da conquista aqui na quarta, e o Fortaleza no domingo, né, Robson? Dois jogos, duas decisões, e aliás, daqui para frente, duas decisões. Fortaleza, depois você vai, acho que já pega outra fase, já em sequência, né, da classificatória, o mata-mata da Copa do Nordeste, claro que a gente tem que primeiro nos classificar na quarta-feira, depois vem o jogo decisivo, o Campeonato Cearense, que precisa pontuar, daqui para o final é funilamento, é hora realmente de você estar com essa postura aqui que nós temos, crescer na hora certa, se apresentar na hora certa, ser o Ceará forte na hora que tem que ser, chegar e dizer, ó, aqui é o Ceará, e nós vamos aqui estar presentes, afinal, mais uma vez, que é obrigação nossa, estar presente na final de Campeonato Cearense. Para a Copa do Nordeste, ainda existe a possibilidade de contratações, o Ceará procura, o Ceará ainda tem algum nome, busca algum nome no mercado, alguma posição específica? Surgindo, a gente procura, eu te confesso que eu estou já planejando, o Copa do, contratações, inclusive para a Série B, estamos conversando sobre isso, já temos nomes, já temos contatos, já tem algumas coisas sendo conversadas, mas, claro que tudo isso pode ser apresentado na hora que estiver festivado. Está aí a palavra do presidente Robson de Castro, por aqui o Alisson Oliveira, diretor de comunicação do Ceará. Alisson, qual é a programação do Ceará para esse restante, para agora, para esse início de semana, que tem o Vitória na quarta e o Fortaleza no domingo? Legal, boa noite, boa noite a todos os ouvintes aí, amanhã pela manhã o grupo se representa, lá em Porangabuçu, para aquele treino um pouco mais leve, porque é um dia depois do jogo, liberado à tarde, e aí retorna na terça-feira às 16 horas, treino da tarde, para concentrar já para quarta-feira, ter o jogo pela Copa do Nordeste. Está aí a palavra do diretor de comunicação do Ceará, o Alisson Oliveira, falando sobre a programação do Ceará, por aqui em relação aos jogadores, o técnico Lisca, a diretoria, é fim de papo. Ceará 4, Maranguap 0, o Ceará que não perdeu ninguém para o Clássico Rei do próximo domingo, o Baraca pendurado, o Fernandinho pendurado, seguem com dois cartões, a substituição do Baraca foi até por essa circunstância, dele estar pendurado, portanto, para o jogo de domingo, Clássico Rei, domingo às 6 horas da noite, no estádio Castelão, o Ceará não perde ninguém, para o jogo contra o Vitória da Conquista, na próxima quarta-feira, aqui no PV, às 10 horas da noite, o técnico Lisca deve contar com, pode contar com o retorno do Rony, do Serginho, que se recupera de um problema na garganta, e aí ele vai começando a ganhar mais peças, para montar seu time, quem sabe, uma nova conjuntura tática, para essa reta final, tanto de Copa do Nordeste, como também de campeonato cearense, Adriano. Ligue-se, ligue com Jana e Jorge Café, de segunda a sexta, de umas três da tarde, aqui na Três FM, noventa e um vírgula três, Colégio Cícero Nogueira, educando gerações com valores, do infantil ao pré-vestibular, agora com o sistema de ensino integral, no infantil, três, dois, 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 oito, quarenta e um, zero, sete, trabalhar com o Djavan Rosa figura, viu, camarada aqui, trabalhar com ele é muito bom. Domingão da Três, com o Fábio Biola, foi hoje, hein, mas não esquece, todo domingo, de nove ao meio-dia, todo domingo, aqui na Três FM, noventa e um vírgula três, o lance final, Edmilson Marcial e Redes, gostaria de saber, o Zezinho, depois de muito tempo, afastado, voltou hoje, a vestir a camisa do Ceará, no segundo tempo entrou, deu pra tirar algum juízo de valor, do Zezinho, o Edmilson que sempre, é, gostou do futebol do Zezinho, quando estreou pelo Ceará, de repente, o atleta se machucou, e ficou fora esse tempo, e agora retornou hoje, nesse jogo contra o Maranguap, ele contribuiu de alguma forma, ou muito cedo ainda, foi pouco tempo, gostaria da análise de vocês, do Zezinho, da volta dele hoje ao Ceará. Pouco tempo, né, Adriano, foi uma participação, já estava quatro a zero, o Ceará já com o pé no freio, né, já segurando o ritmo, aí, já está descansando alguns jogadores, então foi pouco, também entrou, é, depois de muito tempo, sem entrosamento com os companheiros, que estavam em campo, tinha o Biancucci também na, em circunstâncias parecidas. Qual foi o dia que ele jogou? Dia 10 de fevereiro, tá certo? O último jogo do Zezinho. É, 10 de fevereiro, 10 de março, 20 de março, 40 dias sem jogar. É muito tempo, então, não deu assim pra gente, fazer uma avaliação por esse jogo, mas a gente sabe, do talento do atleta, né, o Zezinho é um jogador talentoso, já marcou gol nesse Cearense, por sinal, um golaço, né, aqui mesmo nesse estágio, no Presidente Vargas, então, a gente espera que ele ganhe o ritmo, e mostre o seu futebol, pra ajudar a equipe alvinegra, Adriano. Pra você, Edmilson, jogo decisivo, quarta-feira, contra o Conquista, dá pra pensar no jogador como o Zezinho, participando, é, já que o, será preciso da vitória pra, se classificar na primeira colocação. Adriano, é assim, o, o, o jogador, 40 dias sem jogar, atuou aí, 20, ele entrou, deixa eu ver, eu tenho até anotado aqui, que, que hora que ele entrou, né, Zezinho, entrou aos 30, jogou 15 minutos, não dá pra pensar que ele vai aguentar jogar 90 minutos, né, então, deve ser, o, a minha previsão, é que ele mantenha exatamente o time que começou hoje, tá certo? Só que no segundo tempo, se houver condição, se estiver vencendo, com uma certa folga, é possível que isso aconteça, tá certo? O time joga em casa, vive um bom momento, voltou a viver um bom momento, né, líder da sua chave no campeonato de Cearense, com uma goleada, então, o astral dos jogadores é bem melhor. Então, nessa situação, ele pode entrar pra ganhar ritmo, de jogo, como ele colocou o Bencute, o próprio Zezinho, o Rony, quem sabe, também pra começar a ganhar, que são jogadores que tem muito a ajudar o Ceará. Eu não acho que ele vai modificar nada no time, que se deu relativamente bem, tá certo? Pelo menos, voltou a vencer, e voltou a marcar muitos gols, 4 a 0 em cima do Maranguá. Então, eu acho que, esses meias, e no caso específico, do Zezinho, que ele vai ser muito útil pro Ceará, mas tem que entrar aos poucos, ganhando ritmo, um pouquinho, porque foi muito tempo e inatividade, 40 dias. O Regis Melo, o time do Ceará goleou 4 a 0 hoje, será que o time tava precisando de uma goleada dessas, contra o Maranguá, pra deslanchar, voltar a ser aquele Ceará, que tava passando uma boa fase, de repente, entrou aí a segunda fase do estadual, e ele não conseguiu vencer, venceu agora, nessa rodada, e continua, claro, vivo, com chance, de chegar lá, semifinal. Mas, rolou aquela pressão, rolou aquele questionamento em cima do Lisca, do trabalho dele, se tava sendo bem feito ou não, depois dessa goleada, dá pra dar uma aliviada, dá pra pensar, precisava dessa goleada, pra poder deslanchar de novo, voltar a jogar bem, voltar a vencer, era o que precisava, ou o time precisa de mais ajuste, na sua opinião? Bem, Adriano, o time, né, voltou a vencer, então, os problemas são meio que esquecidos e apagados, né? Principalmente com atuação convincente, como foi no segundo tempo. O Ceará, do segundo tempo, foi um time mais envolvente, o time que atacou, o time que marcou bem, foi um time bem equilibrado, né? No futebol, busca-se muito equilíbrio, e o Ceará teve esse equilíbrio na segunda etapa. Então, assim, a expectativa, agora com um momento melhor, com uma tabela também, né, líder, mesmo com o jogo a mais, mas ainda assim, líder, até que essa partida se realize, do seu grupo, então, a tendência é que o time volte aos seus melhores momentos, porque tem grandes jogadores, tem um treinador que conhece bem o time e o elenco, já está aqui, já há algum tempo, né? Comandando a equipe, agora eu fico sempre com aquele pé atrás nesse esquema com três volantes. Eu me pergunto, às vezes, até quando o Lisca vai continuar com esse sistema, acreditando nesse sistema? Dependendo da competição, é até válido, dependendo do jogo, da partida, mas em alguns jogos eu acho totalmente inadequado, e também, pese a algo que, como ele falou, às vezes não tem o meia de criação que ele gostaria, nas condições que ele gostaria. Então, por enquanto, a tendência é que o time se recupere, que o time continue, né? Mostrando um bom futebol. Agora vai ter aí uma semana complicada, né? Uma semana de dois jogos decisivos e difíceis. Vamos ver aí o que o futuro aguarda para essa equipe do Ceará. Adriano? É, Edmilson, o presidente, estava falando aí que já está mapeando o mercado, para buscar reforços para a Série B. Falta muito para esse time do Ceará, na sua opinião, para iniciar uma Série B, em termos de qualidade no elenco? Falta sim, acho que falta. O Ceará teria que, pelo menos, três zagueiros, três volantes, tá certo? O Ceará precisa trazer, pelo menos isso. E mais, na pior das hipóteses, um lateral, mas dois laterais seria importante que ele trouxesse, tá certo? Precisa de sombra para o Cametá, precisa de um lateral esquerdo. Estou falando em termos de Série B, e sequência da Copa do Nordeste, mas dificilmente vai ter contratação. Trinta e oito rodadas pesadíssimas, né? Pois é. Vai precisar de mais um lateral esquerdo, principalmente um lateral esquerdo, tá certo? Lateral direito, eu acho que o Búlio não está correspondendo ao que é o Lisca, porque ele está trazendo, muitas vezes, o Robertinho para jogar, não é? E, então, o Robertinho me parece bem longe da performance ideal do lateral para ser. Três volantes, no mínimo, ele precisa para a Série B, tá certo? Três zagueiros e três volantes, porque a zaga dele, agora, amigo, só me convencem o Charles e o Sandro. É muito pouco você ter dois grandes zagueiros só para disputar uma competição como essa. Perfeito, então, vamos escolher o craque bola na rede? Vamos, então, partir agora para a nossa escolha aqui, a equipe bola na rede de olho no jogo. Goleada do Ceará, quatro a zero em cima do Maranguape, mano de campo do Maranguape, foi Maranguape zero, Ceará quatro, Alvinegro vencendo a primeira na, no estadual, na segunda fase e já de, de cara, assumindo a liderança, saindo da terceira colocação para a liderança da sua chave com o jogo a menos em relação ao Guarani de Juazeiro. Mas venceu, foi quatro a zero e a nossa equipe agora vai escolher o craque bola na rede. Ele foi o melhor. Ele fez a diferença no jogo. A partir de agora, os principais membros da equipe bola na rede escolhem. Escolhem. E votam no craque bola na rede do jogo. Eu tô curioso pra saber quem fez a diferença nesse jogo pra nossa equipe bola na rede de quem ele está no presidente Vargas. Já, já tem mais um jogo no PV, hein? Pelo quadrangular contra o rebaixamento Itapipoca e Quixadá. O Quixadá, que venceu o jogo, fica apenas a um ponto pra escapar do rebaixamento. Já que o Tiradentes já deu um grande passo, um gigantesco passo, chegando a doze pontos, já escapou, já podemos dizer que o Tiradentes já tá fora de ser rebaixado, né? De correr perigo pra cair pra série B do estadual. O Icada já deu adeus com essa derrota hoje pro Tiradentes dois a zero, mas já já tem Itapipoca e Quixadá. Agora vamos escolher o craque bola na rede com Edmilson Maciel. Começando com você. Pra você, quem fez a diferença no jogo? Pois é, teve muita gente boa hoje, tá certo? Olha, o Charles fez uma grande partida, impecável, o Fernandinho jogou muito, apareceu muito pro jogo, tá certo? Cametá jogou bem também, o Richardson jogou bem, outro jogador que gostei muito do futebol apresentado dele hoje, o Arsizinho, tá certo? Mas, além de jogar, volante, marcou dois gols, é o Richardson, né, Adriano? Valeu, Edmilson, bom resto de domingo pra você, semana tá começando. Boa noite, até amanhã. Valeu, Edmarciel, escolhendo o Richardson, que marcou dois gols dos quatro, da vitória do Ceará em cima do Maranguape, Jota Rômulo, o Jotinha, o cara que narrou aí os quatro gols do Alvinegro nessa vitória do Rosão em cima do Maranguape. Agora, escolhe o craque bola na rede, Jota. Acompanho o voto Edmilson Parcial, Richardson, não só pelos gols, mas pela movimentação que teve, bem diferente do Jonathan, e ele fez aquela função, caiu aqui pelos lados direitos e fez dois gols com oportunismo, né, chegando ali no meio da zaga maranguape, fazendo o primeiro gol, e um gol que, no segundo tempo, como ele mesmo disse, eu havia relatado também na narração, de bico. Não teve aquela, aquela, sabe, aquela... Categoria. Não, não é categoria, não teve aquela, eu vou dizer uma palavra meia chula, mas vou dizer, aquela frescurite de querer bater bonito, ele bateu de bico, o importante é o gol, né, e o gol... Já diria o Darío Maravilha, feio é não fazer o gol. Exatamente, feio é não fazer o gol, e ele bateu de bico, não teve aquela frescurinha de bater de bandinha, de bater de três dedos na bola, não, foi interessante eu bater, e bateu de bico, e fez o gol, dois gols na partida, pra mim, realmente, ele é o cara que bola na rede, como eu volto, tá legal, Adriano? O Jota, pra você, acho que ele merece ser dado a sequência, como titular no time, já que ele entrou na vaga do Ricardo Conceição, ou cada jogo a jogo, assim, estudando o adversário? Olha, na verdade, pelo que ele apresentou hoje aqui, eu acho que ele merecia, né, como o Ricardo Conceição também merece, tem entrado bem, não é verdade? Na verdade, Adriano, é uma sequência, né, de muitos jogos, eu tava ouvindo, por exemplo, o Muricy Ramalho, falar, acerca dessa preparação do jogo do Flamengo, lá no Pacaembu, contra o Fluminense, e ele dizia, olha, eu fui orientado pelo Departamento de Fisiologia, o CK dos jogadores, não permitem que eles vão pro jogo, tem que dar uma paradinha, os caras estão cansados, quer dizer, existe isso, né, e de repente, o treinador pode, sei lá, dar sequência, ou optar por outro jogador, mas que ele merece sim, é um bom jogador, e daqui a pouco, tem aquela, aquele também, aquilo também da adaptação, né, de adaptar-se ao time do Ceará, ele jogava no Confiança, né, o Richardson, sim, guardado as devidas proporções, o Confiança, não tem, por exemplo, a estrutura que tem o Ceará, o nome que tem o Ceará, o campeonato sergipano, também, né, venhamos e convenhamos, o nível técnico é inferior ao nosso, também. É verdade, o nosso já não tem essas coisas todas, né, o campeonato cearense. Pois é, é verdade. Mas imagina o sergipano, né, aí o cara precisa de uma adaptação, e isso vai demandando tempo, mas eu acredito que se ele merece uma, uma chance de se tornar titular do Ceará, Adriano. Valeu, Jota Rômulo, bom final de domingo pra você, a semana tem mais aí, quarta-feira, mais emoções aí, tem decisão na parada, Copa do Nordeste. É verdade, saímos aqui, né, jogo bom, vinte e um e quarenta e cinco, o Pedro Alain disse que é legal, porque a gente chega cedo em casa, isso é bom, né, forte abraço a todos. é de madrugada, né, é bom isso. É verdade, abraço a todos. Valeu, Jota Rômulo, Jotinha, que narrou aí os quatro gols, narrou a partida inteira, mas os quatro gols, né, dando aquela emoção, aquele gás pra torcida alvinegra, que comemorou a vitória do Bozão, quatro a zero em cima do Maranguap, escolhendo o Richardson como craque, bola na rede, Regis Melo, pra você, o cara que pensa o jogo com a torcida, escolhe agora o craque, bola na rede. Bem, Adriano, pelos dois gols e pela mobilidade que deu, né, a equipe do Ceará, o volante, quando você joga com tantos volantes, a surpresa, do adversário, né, tem que ser esse volante, ou alguns desses volantes, né, e o Richardson fez esse papel de ser o homem surpresa, chegou na área, fez dois gols, então, ele, na minha opinião, é o craque, bola na rede da partida de hoje, Adriano. É, até porque é raro, né, um volante marcar dois gols, e hoje ele conseguiu fazer isso, ele mesmo confessou que não é muito marcar gols, né, isso, mas foi raro acontecer, mas hoje foi o dia dele, né? Guardadas as devidas proporções, nós temos um volante só no futebol brasileiro, que faz muitos gols, aliás, dois, né, o Richelle, que cê citou, do esporte, e o Elias, o Elias do, do Corinthians, né, que também, antes dessa contusão que está atualmente, sempre marcou muitos gols, e agora, quem sabe, aí o Richardson, né, iniciando aí uma fase artilheira, né, vamos aguardar pra ver, ele foi o craque, bola na rede de hoje, Adriano. Valeu, Regis Belo, boa semana pra você, irmão. Valeu, Adriano, um abraço pra você e pro Djavan, até mais. Aí, Regis Belo, o cara que pensa o jogo com a torcida, escolhendo também, Richardson como craque, bola na rede. Vamos a Rodrigo Cavalcante, no campo de jogo, ele traz as informações, mas também, também, escolhe o craque, bola na rede, Rodrigo. Olha, Adriano, diferente dos amigos aqui da equipe, bola na rede, eu vou votar no Assisinho, pela força, pela superação, pelo caráter que ele é, hoje voltou bem, e depois de dez meses sem jogar, conseguiu retornar bem como titular, marcou um belo gol, então, Assisinho, depois de todo esse momento complicado, pra própria carreira dele, que vinha no bom momento, se lesionou lá no estádio Mangueirão, agora começa uma retomada, vamos aguardar, e torcer pra que ele consiga continuar no time instular, e marcando gols, que é um cara muito legal, um cara muito gente, boa o Assisinho, portanto, eu voto no Assisinho. Javan Rosa, mandando um abraço pra você aqui, viu? Haha, abraço pro de Javan, essa é a melhor figura humana, do rádio esportivo, trabalhar com esse camarada aqui, viu? É muito bom, se não queira saber. Valeu, Rodrigão, boa semana pra você, amigo. Um abraço e boa noite, a todos os amigos ligados, na transmissão da equipe, bola na rede. Olha, não foi unanimidade hoje, mas o Richardson foi o craque, bola na rede, o Rodrigo, votou no Assisinho, escolheu o Assisinho, na opinião dele, claro, democracia, mas a maioria da equipe, bola na rede, escolheu o Richardson, volante que marcou dois gols, da goleada de quatro a zero, do Alvinegro, pra cima do Maranguape, né? Tá lá quatro a zero, o Vuzão, o Richardson deixou a marca duas vezes, o Rafa Costa, de pênalti, também, marcou um dos gols, do Ceará, nessa goleada, e também, o jogador Assisinho, voltou a marcar com a camisa Alvinegra, a menção honrosa aí, talvez, do Rodrigo, porque o Assisinho, de repente, precisava marcar um gol, pra ganhar aquela confiança, pra mostrar aquele futebol, que ele tem, mas que, tá meio sumido, depois, da contusão, de muito tempo parado, muito tempo de inatividade, mas, marcando esse gol, deu essa moral aí, pro Assisinho, reencontrar, o seu futebol, Richardson, o craque, bola na rede, de hoje, da goleada do Ceará, quatro a zero, no Maranguape, agradecendo a sua audiência, desde as, quatro horas da tarde, não, é? Quatro horas, não, três horas, tô, tô perdidão hoje, né? Tô aqui, pensando já, na pizza daqui a pouco, na domingueira, né? À noite, já tô aqui com água na boca aqui, tô perdendo no horário aqui, mas desde as três horas da tarde, depois, da galera do clube do samba, que a gente tá por aqui, no pontapé inicial, passando pelo jogo, Jota Romulo, Jota Romulo passeou de novo aí, narrando quatro a zero, pro Ceará em cima do Maranguape, os comentários do Edmilson Maciel, do Regis Melo, o Rodrigo Cavalcante, também na reportagem, lá na cabine, o Pedro Alan Hanover, e o Adailton, mandando esse tonzaço pra você, Djavan Rosa, o DJ, comigo aqui, nas carrapetas, e você, do outro lado aí, acompanhando aqui, o Futebol Bola na Rede, nos noventa e um vírgula três, da Três FM, parceria, Rádio Artilheiro, ponto com, ponto BR. Tá terminando o domingo, hein? Mas vamos aproveitar esse restinho, né? Vamos aproveitar, descansar, vamos sair pra jantar, de repente, né? Vamos aproveitar esse final de domingo, e começar bem a semana, é isso que a gente deseja pra você, um bom final de domingo, e uma semana bem positiva aqui, sempre por aqui, na Três FM, na parceria, Rádio Artilheiro, ponto com, ponto BR. São seis e cinquenta, a equipe Bola na Rede, vai saindo de campo, mas volta segunda-feira, segunda-feira, tem faixa nobre do esporte, de oito às nove, sempre de segunda a sexta, te fazendo companhia, e te trazendo muita informação. Boa semana, tô indo, tô partindo, mas tô voltando amanhã, oito horas da noite, no faixa, mas, gruda aqui, cola aqui nos noventa e um vírgula três, e a programação aqui, você sabe, é muito fora do normal. Eu não descolo o meu ouvido da Três FM, não paro de escutar, eu confesso, eu não descolo o meu ouvido da Três FM, a rádio que solta o que é sucesso, a rádio que solta o meu ouvido da Três FM, a rádio que solta o meu ouvido da Três FM, a rádio que solta o que é sucesso.